Uma briga entre irmãos terminou em morte em Tanabi. Olha mais essa, hein, gente? A Melissa Alcântara, ao vivo, está com a gente aqui na janela da notícia e tem todas as informações sobre esse crime. Já se sabe o que teria motivado o irmão matar o irmão? Que triste, hein, Melissa? Pois é, a gente pode dizer que Tanabi é pequena, mas não é nada pacata, não é, Sandro? A gente, com frequência, tem trazido notícias trágicas aqui a partir dessa cidade vizinha de São José do Rio Preto. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, esses irmãos, o Antônio e o Rogério, eles estavam em uma festa, viu, Sandro? E foi lá nessa festa que a briga, então, começou. De acordo com testemunhas, eles já estavam ali bastante alterados por conta do uso de bebida alcoólica. Então, eu posso te dizer que muito provavelmente a bebida alcoólica é que tenha sido ali o gatilho para o início dessa briga. Eles estavam, assim, tão alterados que a mulher do Antônio nem quis ir embora com ele para casa. Então, ele saiu sozinho, saiu de carro, mas voltou logo em seguida. Voltou e falou para a mulher que precisava de ajuda porque tinha abatido o veículo. Os dois, então, saíram e estavam a caminho do local do acidente quando o encontraram com o Rogério. O Rogério, então, de acordo com a esposa, teria dito, perguntado onde eles estavam indo e antes mesmo que eles pudessem responder, o Rogério já teria dado uma facada no Antônio. A mulher do Antônio saiu correndo, gritando assustada e disse que só não foi esfaqueada também porque se escondeu, viu? O Antônio chegou a ser socorrido, foi encaminhado para a Santa Casa aqui de Itanabi, mas não resistiu aos ferimentos. O Rogério fugiu depois do crime e, em buscas, a polícia encontrou ele num local não muito difícil de ser encontrado, na casa dele. E adivinha onde ele estava? Ele estava debaixo da cama. Parece aquelas crianças que não têm ideia de onde se esconder. A minha filha de 5 anos faz isso, Sandro. Quando brinca de esconde-esconde, ela fica bem visível e acha que está escondida. Acho que é isso que o Rogério pensou. Foi debaixo da cama, a polícia o prendeu em flagrante. E a gente tem aquela ideia de que o irmão mais velho impõe um certo respeito, né? Nesse caso, acho que não teve isso, não, porque o autor aí, o suspeito de ter esfaqueado o irmão, tem 38 anos de idade e a vítima, 55. E eu estava ouvindo aqui na delegacia, Sandro, que é uma família que veio do Ceará a trabalho aqui em Itanabi e agora termina dessa forma tão trágica. Voltamos com você. Bem, Melissa, é como você disse, a bebida alcoólica, o álcool, é o gatilho, porque isso daí já deve, essa desavença entre irmãos, infelizmente a gente sabe que muitas famílias têm isso, tem irmão que não se fala, não fala, não olha, não gosta, isso daí vem desde pequeno, reclama, porque a mãe e o pai tratam melhor o outro, dão as coisas para o outro, não dão para mim, e infelizmente essa questão de inveja, de desavença, muitas vezes está dentro de casa, fora de casa não se fala, mas infelizmente quem deveria ser companheiro, amigo, né? Infelizmente aí, muitas vezes, não gosta do irmão, briga, né? Isso daí a gente vê muito quando é criança, agora quando é adulto assim, difícil, mas acontece, infelizmente, é essa nossa sociedade que está em outro plano, mas é como você disse, é o gatilho, o álcool, né? Ele só potencializa uma raiva, uma vontade de destruir o outro, de atacar, de tirar a vida, onde já se viu, gente? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Hã? Para o mundo que eu quero descer, como diria aí o... Quem é o... Raul Seixas falava, né? Porque a coisa está difícil, ontem, o pai tentando matar a mãe, feriu a filha de apenas oito meses, hoje a gente vê irmão matando irmão, meu Deus do céu, que mundo é esse, hein? Ó, tem que ter mais Deus, tem que ter religião aí entre as famílias, pelo amor de Deus, o pessoal toma umas, aí vem o cãozinho, fica no ouvido, ó, vai, 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 aí a pessoa comete uma tragédia dessa. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações!